O Fala Carlão, nessa manhã de terça-feira, super ensolarada, o verão está chegando, meio da primavera, mas está tudo verde, uma maravilha, mudou tudo já, e nós estamos aqui na Gold, na estância Gold Cerepol, em Uberlândia, com o nosso amigo Gilmar, tudo bom Gilmar? Beleza Carlão, tudo certinho? É sempre um prazer trazer você aqui para o Fala Carlão, e hoje acho que é a primeira vez que eu vejo um Fala Carlão, e a gente pode mostrar o que está acontecendo aqui hoje, fala aqui, o que você está, quem são essas lindas bezerras aqui, Cerepol? Então, a gente está fazendo uma separação aí, dando uma olhada, uma avaliação dos animais que vão embarcar na sexta-feira agora, para a prova do Safira, e aí é o seguinte, né, estamos vendo se a gente consegue achar alguns bichos aí, porque o Júnior anda meio exigente ultimamente, ele anda muito enjoado, né? Enjoado, ele anda muito chato, então vamos ver se a gente tira alguma coisa boa aqui, para mandar para lá. Mas aqui é o seguinte, a Gold tem tradição de fazer campeão lá, não é isso? Por isso você está olhando também, porque você não quer perder essa marca, né? Uai, diz que é o olho do dono que engorda o, como é que é, o gado? É, uai, o olho do dono é quem engorda a boiada, né? Vamos ver, vamos torcer para que o desempenho seja bom esse ano novamente, né? É isso aí, é isso aí, ô Júnior, você está vendo que o presidente vai firme lá, então, ó, tem umas 20 cabeças que saem lá para o Safira, não é isso? É, vamos ver, precisamos pegar um descontinho lá com o Júnior, né? Descontinho com o Júnior? Descontinho com o Júnior, você acha que dá? Será que sai? É isso aí, gente, olha, um show aqui, o rebanho, parabéns, daqui a pouco nós vamos ainda aproveitar a presença aqui do presidente para fazer mais um falacarlão, que vocês vão ver daqui a pouco, uma vaca de quantos anos que nós vamos mostrar? Ah, nós temos uma vaca aí que nascida em 2000, então ela já está com 16, e vai para 17 anos, porque ela nasceu no início de 2000, né? Uma vaca importada que veio no pé da mãe, lá na importação do seu João Arante, e que ainda está produzindo, cara. Pois é, mas isso é história para o próximo Falacarlão, esse Falacarlão, então, vai ficando por aqui, obrigado. Obrigado. É isso aí.